Amiga, dá uma olhada na dúvida dessa Maria linda. Vanessa, sou bem casada, tenho três filhos, um marido que me ama, temos uma vida estável financeiramente e amigos em comum, uma vida perfeita. Porém, descobri ano passado que meu marido tem uma amante e que eles vão inclusive a festas sociais juntos e que todos meus amigos sabem. Brigamos muito e eu ameacei me separar dele, ele prometeu abandoná-la, mas descobri que ainda continuam se encontrando. O que eu faço? Assinado, Maria cheia de graça. Muito bem, senhora contradição, segundo o Jepstripador, nós vamos por partes. Tem certeza de que você é bem casada? Porque se fosse, você não estaria sendo traída. Veja bem, um marido legal não tem amante, amiga, cai na real. Outra coisa, você pode repetir de novo, por favor, porque eu acho que eu não devo ter entendido muito bem, tá? Você disse que ele te ama, isso? Lindona, se ele te amasse, não estaria há mais de um ano com outra, concorda comigo? Eles vão a festas sociais juntos, isso? E você fica fazendo o que enquanto isso? Você fica em casa? E sinto muito em te dizer, mas não eram seus amigos que sabiam do caso, mas sim os seus conhecidos e quem sabe até os seus inimigos. Porque se você tivesse amigos que soubessem do caso extraconjugal do teu marido, com certeza eles já teriam te contado há muito tempo. Amiga, você está longe da vida perfeita que você diz ter, sinto muito. O seu marido te mente, os teus amigos te escondem a verdade. E você consegue iludir a ti própria. Eu acho que se você uma vez já ameaçou a se separar dele, não será a segunda ameaça que irá fazer algo mudar. Nem será ainda você ficando em casa e casada enquanto ele continua a vida perfeita dele. É amiga, porque pode acreditar, tá? Ele sim é que está com a vida perfeita, como ele realmente deseja estar. Você acha que isso irá fazer as coisas mudarem? Eu, no seu lugar, não estaria mais casada há muito tempo. A chance de você ter a vida perfeita que diz hoje ter, só será possível com outra pessoa, com outros amigos e sem uma segunda mulher na vida entre você e o seu marido. Você tem três saídas. Você continua se iludindo, ou você corta os pulsos, ou você então se separa e vai em busca daquilo que acredita que você merece. Qual a sua escolha?